Gravando. Olha, pessoal, a gente vai fazer uma trollagem com o nosso filho. A gente comprou essas cuecas. Vai colocar dentro dessa caixinha. Não, vermelho. Vermelho. Maldade, meu Deus. É assim mesmo. É assim mesmo. Não, tô na boca. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, ah, o que que cê achou? Não, não, cara. Tem um coxinho de frango. Não, não, não. Eu sou do Pantanal, Mato Grosso, cidade do Brasil. Lá que eu surto. Vai se apaixonar. E aí, eu sou do Pantanal, Mato Grosso. E aí, eu sou do Pantanal. E aí, eu sou do Pantanal. Vai, só um tasquinho, 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 só um tasquinho. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau